Estamos de volta, 7h23. A empresa Águas de Valadares ficou de oferecer alojamento em um hotel para as três famílias vítimas de um desabamento na madrugada de hoje, no bairro Altinópolis, aqui em Governador Valadares. O cenário era de destruição, típico daqueles de uma chuva intensa. Esta foi uma das casas prejudicadas. A lama invadiu toda a residência, inutilizando móveis e atingindo todos os cômodos. Dona Sônia dormia no momento do deslizamento. Ela contou que foi surpreendida e detalhou o momento de tensão vivido por ela e o vizinho. Fui abrir a janela da cozinha e já fui logo tirando a roupa de dormir e fui logo colocando uma bermuda e já fui tentando amenizar a água, né? Só que eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu fui e chamei o Faro. O Faro estava dormindo e o filho dele já tinha ido para o serviço. Aí o que acontece? Eu peguei e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí falaram, Sônia, parece que está caindo aqui em casa e em sua casa também. Eu falei, Faro, não tem como eu ficar lá dentro da minha casa mais. Eu estou desesperada. Em cima da casa de Dona Sônia morava outra família, que na chegada da nossa equipe já havia saído do local por recomendação do Corpo de Bombeiros. Essa família e Dona Sônia ficaram desalojadas. Na parte de trás, a casa de Farley, completamente destruída. Mesmo com perigo à vista, o morador conseguiu retirar algumas coisas. Ele e o filho de 16 anos não tem para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Não sei. Estou ainda em choque aqui, desperdido ainda no tempo. Eu não sei nem para onde ir. Para onde ir eu não tenho. E nem eu nem meu filho, né? A situação é essa que está havendo aí. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Adelson Ferreira, compareceu no local. As casas foram interditadas por causa do perigo. Se as casas estão interditadas, eles não podem entrar lá nem para apanhar documento, não. E a empresa Aegeia está mandando para o local um assistente social para dar todo o suporte humanitário, moradia e alimentação, enquanto se restabelece a segurança no local. Não houve feridos no desabamento. De acordo com o gerente de serviços da empresa Águas de Valadares, uma das ações de assistência aos desalojados e desabrigados será a oferta de alojamento temporário em um hotel. Destinamos todas as nossas equipes imediatamente para vir ao local. Acionamos a equipe da Defesa Civil para apoiar e já estamos estudando o que fez com que ocorresse esse rompimento de rede. As famílias serão todas amparadas, alojadas em local seguro, de modo que a gente possa realizar o serviço em segurança e restabelecer essas famílias nas suas residências. Daqui de cima dá para ver o que aconteceu. Parte da rua do contorno foi prejudicada e por isso precisou ser interditada. Segundo os colaboradores da empresa Águas de Valadares, o vazamento foi no subsolo, imperceptível para quem mora nesta rua. Por isso, a empresa Águas de Valadares não foi acionada com antecedência. Analisamos o sistema e não identificamos nenhuma solicitação. É muito importante que os moradores façam o registro da ordem de serviço em todas as ocorrências. Então, identificou uma água vazando, identificou um evento na rua, o morador pode entrar em contato através do nosso 0800-321-3001.